Este engavetamento aconteceu na noite desta quinta-feira, em frente ao Parque Alvorecer, em Pato Branco, envolvendo três veículos. Colidiram esta Ranger, uma Dodge Journey e, por fim, um Ford Ka. Profissionais do SEAT e do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas, felizmente, ninguém se feriu, não sendo, portanto, necessário atendimento médico a nenhuma vítima.